Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo aqui no Resident Evil Database. Hoje eu vou falar sobre a infecção em Raccoon City. Como a epidemia zumbi começou na cidade? Bom, eu listei aqui as três razões que levaram Raccoon City ao seu apocalipse zumbi. A primeira razão foi o vazamento do T-Virus nos laboratórios do Complexo de Arklay em 11 de maio de 1998. Todo mundo acabou sendo infectado durante esse vazamento. Todos os pesquisadores acabaram sendo infectados. A gente tem o Keeper's Diary, por exemplo, que conta um pouco de como aconteceu esse acidente e das consequências desse acidente. Inclusive a gente tem o Keeper's Diary em versão de áudio exclusivo aqui no nosso canal. O link vai estar na descrição para que vocês possam assistir. Por causa disso, algumas armas biológicas também fugiram. E aí elas mataram pessoas na região, tanto da floresta de Raccoon quanto das montanhas Arklay. E essa região, as duas regiões na verdade, eram usadas como ponto turístico da cidade. Então as pessoas iam fazer trilhas, as pessoas iam acampar, as pessoas iam fazer caminhadas, etc. E aí essas pessoas acabaram sendo assassinadas por essas armas biológicas que fugiram. No caso, os cachorros, por exemplo, que vocês veem na abertura do Resident Evil 1. Esses cachorros fugiram da mansão. Estas pessoas que morreram tiveram seus corpos mutilados. E esses corpos acabaram indo, alguns deles, parar nas margens do rio, um dos rios que abastece a cidade de Raccoon City. Inclusive a gente vê uma usina em Raccoon City, que é uma usina utilizada ali para abastecer a cidade. A gente vê no Resident Evil 0 essa usina. Razão número 2 para a infecção em Raccoon City, a morte do Birkin em setembro de 1998. O Birkin já sabia que a Umbrella não era confiável. Ele viu o caso, por exemplo, do James Marcos. Então ele pensou assim, ah, quando a minha pesquisa do G-Virus estiver completa, a Umbrella vai querer se desfazer de mim. E ele estava certo. Aí o que ele fez? Ele foi lá, entrou em contato com o governo americano, que era o principal cliente da Umbrella. E aí ele chegou no governo e falou assim, olha o seguinte, ó governo, vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de vocês comprarem da Umbrella por tipo X, eu posso vender o vírus diretamente sem intermediário pelo preço Y bem mais barato. Em troca disso, eu quero proteção. Só que o problema é que a Umbrella descobriu. E aí ela mandou seus agentes da USS atrás do Birkin, pra matar o Birkin, e atrás do G-Virus, que era o que ele estava pesquisando naquele momento. A gente vê esse momento acontecendo em Resident Evil 2, quando os agentes da USS matam o Birkin, né, e vão embora com o vírus. Só que, na verdade, o Birkin guardou um trunfo na manga, né. E aí ele pegou esse G-Virus, que era o seu trunfo, se injetou, ele sabia que ele não ia mais ter jeito, que ele ia pro saco de qualquer forma. Ele se injetou com esse vírus, virou o G, né, a criatura G, foi lá, matou os caras da USS. E os vírus que estavam dentro da maleta, que estava sendo carregada pela USS, caíram nos esgotos. O Birkin ainda destruiu alguns, etc. E o T-Virus, que também estava entre esses vírus na maleta, acabou contaminando o esgoto, né. Porque ratos começaram a se alimentar, a consumir aquele vírus, e eles espalharam esse vírus. Eles são portadores do T-Virus. E aí, por causa disso, também contaminou o sistema de esgoto da cidade. A razão número 3, cobaias da Umbrella sendo jogadas no complexo de eliminação de resíduos da cidade. Esse complexo de eliminação de resíduos, ele era usado também pra tratamento da água. Só que a Umbrella, ela jogava ali os dejetos de pesquisas, cobaias, ela tacava tudo ali naquele complexo, pra depois incinerar, se desfazer dessas cobaias e se desfazer desses dejetos de pesquisas. O problema é que esse sistema anticontaminação começou a falhar. E essas cobaias que já estavam infectadas, e esses dejetos de pesquisa também infectados com o T-Virus, contaminaram a água, que acabou não sendo tratada. E esse vírus foi parar na água da população de Raccoon City, lotando os hospitais, que depois todo mundo virou zumbi, e lotaram as ruas, e mataram todo mundo, e virou o pandemônio, que virou, e a gente vê em Resident Evil 3, e depois a gente vê a continuação em Resident Evil 2. Certo? Bom, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode fazer um vídeo respondendo essas dúvidas. Então, deixem nos comentários, deixa também o seu like aqui nesse vídeo, deixa também a sua inscrição, se você não for inscrito, isso ajuda muitíssimo o crescimento do canal. Lembrando, a gente está no Padrim, padrim.com.br barra horrordatabase, ou residentevordatabase.com barra padrim, e a partir de um realzinho por mês, você já nos ajuda a continuar desempenhando esse trabalho, e ajudando, facilitando a vida de muitos fãs de Resident Evil. Além do Padrim, a gente também tem o PicPay, a gente está como Resident Evil 3 database no PicPay, ou você também pode pegar o link na descrição, e ajudar com doações de qualquer valor, quando você puder. Além disso, as nossas redes sociais também estão na descrição, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, e a gente está no Instagram, todos os links na descrição. Também está na descrição o endereço da nossa caixa postal, Então, se você quiser nos mandar alguma coisa, é só mandar para a nossa caixa postal. Só lembrando, gente, quando vocês mandarem alguma coisa, mandem uma mensagem particular em qualquer uma das nossas redes sociais, avisando, olha, eu mandei um negócio na caixa postal, só para a gente poder ir lá buscar na agência do correio, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o feedback de vocês é muitíssimo importante para eu saber o que eu devo continuar fazendo aqui no canal, o que eu devo descartar, enfim, dependo muito de vocês. para que esse canal continue crescendo, beleza? Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.